A combinação perfeita, casa grande, mais promoção, mais você. Caso! Tostela bovina, bafo, frieza, vinte e quatro e noventa e oito. Linguiça suína para, churrasco, zupo louco, treze e noventa e nove. Bacon saborata, palheta, vinte e dois e noventa e oito. Sardinha em conserva, palmeira, cento e vinte e cinco gramas, três e noventa e oito. Manteiga de milk, duzentos gramas, seis e cinquenta e nove. Refrigerante pepsi, dois litros, quatro e noventa e nove. Salitizante em pó homo, dois quilos e duzentos, vinte e quatro e noventa e oito. Casa grande, a casa da gente.